Música Com vocês, Luizinho Mirante Ô, hein Gui, que é por isso que eu digo Eu tenho uma namorada, ela tem 17 anos e eu tenho 40 A moça é bonita, engraçada e ciumenta Mas quando eu faço amor com ela e que a boca esquenta Eu apago o fogo dela com a nota de 50 Enquanto ela vai tomando cerveja, eu já tô tomando vinho Enquanto eu tiver dinheiro, nunca vai me faltar carinho Prefiro repartir o pão do que comer o arroz e o feijão sozinho Em primeiro lugar, tá o Cláudio Que deu entrevistas duas noites consecutivas pra mim Com as maiores notas da noite Em segundo lugar, tá o Pitbull Cachorrão Que quando morde o osso, ele não deixa por nada Em terceiro, tá você E aí, como é que tá a sua cabeça? Seu animal tá aqui do lado, você já passou a corda dele E tem que se concentrar Você sabe que se o teu oponente falhar em algum momento Ou for fraco na montaria, você tem chances, grandes chances de ganhar Você chega a torcer pra eles caírem ou não? Não, não, eu não torço pra que ninguém caia Eu torço pra que todos realizem um bom trabalho E só que eles caírem e eu pararem, o carro vai ser meu Mas eu agradeço a Deus por oportunidade de poder estar aqui Quero agradecer ao Aurélio também A companhia Agromen Que me deu essa oportunidade E o prefeito Rodolfo O menino vai passando o polegar em cima do indicador O que sopa, ele vai jogando no cupim do Magu É o Anapos Anapos bateu pra fora Vai embora do doutor Heraldo Entrou na tua mão agora Manda o braço até na cabeça Solta o corpo, agora joelho Atrapalha a levar o legal Pula agora Aí eu sou fã, Luizinho Gosto de touro desse jeito Gosto de touro limpo Tem uma batida boa A saída, ele dá uma negada pra esquerda e volta pra direita Mente com o pescoço e o boiadeiro achou Quando achou ali, é ali que o boiadeiro se diverte Ele tira a força do touro Neutraliza E só pensa em melhorar a nota Vamos ver a nota? Orlândia, rodeio, show! Pesar! Bora Danilo, bora Danilo Bateu pra fora Subiu no terceiro Levanta o braço Danilo Levantando o braço Buscando equilíbrio O joelho Foi tudo embora Luizinho É, eu sempre falo Esse bezerro mal educado é complicado Esse boiadeiro parou num torno no primeiro dia Caiu dos outros dois É o nível do curral pesado Olha como ele sente Ele joga o corpo pra frente pra tentar ajudar Ele vai buscar o pulo lá na frente Mas mesmo assim o filho de uma vaca venceu É, Luizinho, na última do seu curral Olha o salva-vida como chegou Esse moço foi pro estilo kamikaze Olha como ele joga o corpo lá atrás E vai ficar pior Aí ele desce e busca Só que o salva-vida já vê que ele tá perdendo Olha o salva-vida lá atrás Ele já vem se aproximando pra dar tempo O outro tá na frente Olha o que vai acontecer Ele cai Aí o que acontece Salva-vida Sabe que ele tá sem força Aguentou muito pulo Olha o que que ele faz, gente Você faria um trem desse pra salvar um boiadeiro Olha, ele toma pancada Uma salva de palmas aos anjos da arena 90 pontos Qual foi 90, Vinícius? 90 pontos Alô, Holândia, vamos continuando E chegando pra vocês Tem disputa final Contra-me todos esta festa maravilhosa Conteio da solidariedade Simora Vai continuar esta festa na disputa final Alô, Holândia, boa noite do americano Pra cada um de vocês Come on, let's go Campeão em Cuiabá Campeão na Juína Campeão em Donadina No Paraná Lançando, ajeitando a boiada Quem sabe agora é hora Abre o portão Disputa final pra ele É todo duro demais Com o bar de almoço Deslumbrantes na É, doutor Heraldo Aí vale todos os milhões gasto, boiadeiro Olha a chamada que ele dá E quem tá em cima é o boiadeiro Campeão de Barretos, ó Esse moço sábio, ó E duas vezes ele chamou ele, ó Aí agora já pôs a mão pra se salvar O todo é bom Abriu a porteira, foi embora Fernando Conceição abriu É FBI É na contramão do Ligotando Mandando, vem uma monstra aí A equipe Gozeta mandou Chegou legal Pula fora Olha lá É, salva a vida Ajeita o menino Que chegou legal Do jeito que o Cambra gosta Que montada, gente Ó A força que esse touro bate no chão Ó A vontade, ó Ó como ele cavuca Sai pra esquerda O boiadeiro acha ele E esse boiadeiro é atrivido Ele abre a perna e dá parte Manda e recado pro Bezer Que quem manda é ele Ao ir 89,50 Ele de palo de faria Vai no Jagatá É tolo da Companhia Califórnia Do Chiquinho lá de Itacoaritinga Pra ele Ele foi campeão em Tintana Cosmonoma Abriu a porteira É no Jagatá É tolo do Chiquinho da Califórnia Voltando na contramão Mandando, voltando aí Em cima da pinta Mandou na contra No Jagatá Dêner Barbosa Pula fora Disputa final 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 É, Gâmbria Molecada da equipe Roseta Mostra o valor Na final de Orlândia 2012 E olha esse boiadeiro chonado Lá da terra do Snar 17 anos de idade Isso ainda vai carregar dinheiro Com o Carriola no rodeio Que montada, Dêner Segura, Lauro Vamos ver a nota Ai, ai, ai Ai, ai Se tolo todo Na disputa final Rafael José de Brito De Ligipo Tirendaba Abriu a porteira Na final Em Orlândia Leva o dobrado É só Ombra da Califórnia É, Gâmbria É, Gâmbria Tá aí o touro Que todos os cowboys Da equipe Roseta É fã dele Mais de oito anos De rodeio Chiquinho Lúcio E Dona Flávia Esse é o Sombra Tem tudo pra ser Homenageado No final do ano Pela equipe Roseta Que esse touro merece É, Gâmbria Na final em Orlândia Abriu a porteira Lançou a boiada Andou na mão Andou na mão Voltou Entrou lá É na conta É no peito No bar do Otaniel E aí o primeiro Cowboys 100% Roseta no rodeio E ele monta No carro agora Porque ele fez Todas as paradas E de contra A molheta Curtinha o braço dele E vai cadenciando O pulo do touro Rodando pra trás Meu menino Para esse 91.25 D.L. Roseta Minha boca morre De vontade Do seu beijo Agora sentou No todo Tá pronto Aí o Taílton Morim de José Bonifácio É no remanche É todo Da companhia Do Tiorinha Abriu a porteira Vem lá Lançou a boiada Levou Dobrado Andando Levando Ajeitando Entrou na contramão Rodando em cima Da pinta Mostrou o pulo E é legal demais Pula fora Almeia Camba Ei Esse é a sexta Parada no final E é um Espremer no outro O Amorim É o Pitbull Olha que montaria Cadenciada Que ele faz Um touro rodando Contra a mão dele Olha o braço livre Acompanha o Bicerrão Rodando pra trás Boa Pitbull Vamos ver a nota Falando disputa Disputa final Abriu a porteira Foi embora TNT Mandou pra fora Levou Deu pulo Voltado 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 Entrou na mão dele Voltando na final Aqui em Orlândia Rogério Mandou pular Fora de lá Almeia Camba É Compade dos índios Jeremia Paulo Sérgio Tiago Diogo A diretora inteira Queria a presença dele Aqui em Orlândia Dispensou o Colorado E veio pra ganhar O terceiro automóvel Essa equipe Roseta Se montada Na final Caribe do Doutor Heraldo 87.50 Queria oferecer pra quem A vitória daqui de Orlândia Primeiramente pra Deus E pra esse pouco presente É isso aí gente Pode aplaudir O campeão Da cidade de vocês A vitória daqui de Deus